Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Equilibre-se, o nosso encontro marcado toda semana aqui para falar sobre saúde e qualidade de vida. Hoje nós vamos falar sobre o Medida Sesc, um programa super bacana oferecido aqui pelo Sesc e que vem aí ganhando cada vez mais a confiança e também a expectativa de muitas pessoas que querem participar e uma nova edição já está bem próximo, por isso que a gente já está aqui com a Luciana Piran, ela que é instrutora da Academia do Sesc e que vai explicar um pouco mais sobre a iniciativa que visa essencialmente aí estimular os participantes à redução de peso, ao cuidado com alimentação, exercícios e que isso se torne uma rotina, certo Luciana? Seja muito bem-vinda, boa noite. Oi, boa noite, boa noite a todos, agradeço a oportunidade e ao espaço da TV Jornal Bom Dia por estar mais uma vez aqui falando sobre os nossos serviços do Sesc Erechim, em especial a Academia e desse do Medida Sesc, que é um projeto que a gente já desenvolve há cinco anos, estamos na sexta edição e é um projeto que tem dado muito certo, com resultados muito satisfatórios, a gente conseguiu promover mudanças de hábitos e devolver autonomia, devolver a autoestima e a qualidade de vida já de muitas pessoas que participaram do programa, por isso até que a gente continua trabalhando ele ano após ano. É um programa que é elaborado por uma equipe multidisciplinar, então não é só a academia, a gente tem também a nutricionista da unidade que trabalha em conjunto com a academia no programa do Medida Sesc. Muito bom. E, Luciana, tem realmente uma tradição, quer dizer, as pessoas já ficam esperando as edições, tem a de verão, tem a de inverno. Como que está estruturado esse programa? Como que as pessoas podem saber mais detalhes, como você mesma disse, tem a parte da nutrição, a parte do educador físico? Quer dizer, como que se organiza aí o funcionamento desse programa? O processo de emagrecimento não é tão simples assim, porque senão as pessoas teriam facilidade em perder peso e manter a condição física com o peso adequado. Por isso que a gente pensou em estruturar um programa para ajudar as pessoas. E, para a gente conseguir um emagrecimento sustentável e saudável, precisa estar em conjunto a alimentação, o exercício físico, o descanso. Então, por isso que a gente tem esse trabalho em conjunto com o nutricionista e o profissional de educação física. O cliente, quando ele adquire o programa, ele passa por uma consulta nutricional, onde a nutricionista, ela aplica uma anamnese e aí ela tenta conhecer ao máximo a pessoa para poder construir um plano alimentar que seja adequado àquela pessoa. Porque de nada adianta a gente organizar um plano alimentar se a pessoa, se não é condizente à pessoa, à realidade daquela pessoa. Na academia, quando o cliente, ele chega, a gente também aplica uma anamnese para obter o máximo de informações sobre aquela pessoa, justamente para construir um treino que seja condizente a ele, que ele consiga aplicável a ele, né? Sempre pensando no objetivo que é o emagrecimento. Porém, só o plano alimentar e o treino na academia nem sempre é suficiente, porque às vezes a gente começa com uma vontade muito grande de participar, pensando lá no resultado no final. E aí vai passando uma semana, duas semanas e às vezes a nossa motivação ela vai diminuindo e por isso às vezes as pessoas desistem de continuar um programa ou desistem de continuar a academia ou só a nutrição. E aí, pensando nisso, a gente construiu o Medida SESC com outras atividades. Então, o Medida SESC em Erechim, ele tem o plano alimentar com a nutricionista e aí a academia durante os três meses e a gente também vai desenvolvendo nesses três meses atividades, desafios, sempre buscando deixar o aluno próximo do nosso ambiente, da academia e da nutrição. A gente também tem o grupo de WhatsApp e aí nesse grupo a gente presta assessoria, é nesse grupo que a gente passa as informações, a gente faz desafios tanto na musculação quanto na parte da nutrição e o nosso grande diferencial no SESC é que a nossa academia ela tem, você pode treinar na musculação e a gente também tem as aulas coletivas. Nas aulas coletivas, tem pessoas que conseguem render bem o treino na musculação, mas tem pessoas que precisam de uma motivação a mais, de uma puxada a mais. Então, na ginástica elas conseguem aumentar um pouquinho a intensidade do treino delas. E a gente também faz durante esse período caminhadas e, claro, são caminhadas com distâncias que o grupo consegue realizar. Normalmente, no Medida SESC anterior, a gente fez caminhadas de 12 quilômetros, 14 quilômetros. Às vezes, quando eles ficam sabendo da distância, eles levam um pouquinho de susto, porque parece ser grande, mas no final, porque todos eles concluem, a gente presta, a gente fica junto e a gente vai, a gente acompanha com o carro de apoio e toda a equipe do SESC. E isso acaba deixando eles motivados para continuar e buscar mais, porque se eles fizeram 10 quilômetros, depois eles querem fazer 12 quilômetros e assim por diante. Então, eu acho que esse é o grande diferencial do programa. Não é só a academia, não é só o plano alimentar. Tem toda essa estrutura e esse acompanhamento no decorrer do programa. Que bacana, Luciana. E um aspecto que realmente vale a gente destacar é que essa questão da facilidade que não há nesse processo de emagrecimento. Realmente é um processo desafiador que muitas pessoas acabam, como você disse, desistindo ou, enfim, tendo muita dificuldade de seguir um cronograma, alguma coisa nesse sentido. O que você diria, quais as dicas que você diria nesse sentido também, para além do Medida SESC, que é super interessante, mas que isso verdadeiramente se torne uma rotina depois, após o encerramento do programa, que as pessoas persistam e continuem nesses bons hábitos. A cada ano que a gente desenvolve o Medida, a gente sempre vêem ideias e a gente sempre procura oferecer melhorias e a gente vai mudando e reeditando o programa. Porque a gente já observou em edições anteriores, alunos que fizeram o Medida, tiveram resultados, mas pararam as atividades. E daí, obviamente, que você corre um risco muito grande e as chances são muito maiores de você voltar ao peso anterior. Toda vez que você perde muito peso, a chance de você voltar aquele peso, se você para com aqueles hábitos que você conseguiu diminuir o peso, a chance de você aumentar o peso é muito grande. Às vezes, você recupera o que você perdeu e dobra. Isso é muito comum de acontecer. Eu gosto sempre de informar os alunos que não é só durante aqueles três meses ou durante aqueles dois meses e depois você pode ter aquela vida que você tinha. Na verdade, você tem que se acostumar a essa nova vida. Manter hábitos saudáveis, uma alimentação equilibrada. Não é nem uma alimentação saudável, mas é uma alimentação equilibrada. Porque todo mundo pode ter direito a um dia de comer pizza, um dia de ter uma alimentação mais calórica. Mas a gente precisa ter o entendimento de que isso não pode ser todos os dias. E tudo bem se você fez uma semana desregrado, desde que você volte nas próximas semanas com exercícios físicos, com uma alimentação equilibrada. A gente pode sair do trilho, mas depois a gente tem que voltar no trilho. A atividade física é fundamental, porque ela acaba gerando um aumento do consumo calórico. Mas não é só isso. Ela melhora a nossa autoestima, ela melhora a nossa autonomia, a nossa força. E aí, quando a gente se sente com mais autonomia, quando a gente se sente mais forte, quando a gente se olha no espelho e vê que a condição de estética está melhorando, a gente quer sempre mais. Para a pessoa que tem sobrepeso, isso é muito difícil, porque às vezes ela entra na academia e ela recebe o treino dela, e às vezes aquilo é muito difícil. E aí ela vai, uma vez ela se sente muito cansada ou ela não conseguiu terminar a série. E aí, ela vai na segunda vez, continua a mesma dificuldade e às vezes ela não terminou. E aí, isso se repetindo, acaba desmotivando ela. Então, por isso que às vezes as pessoas têm essa dificuldade em se manter, quem tem sobrepeso em se manter fazendo atividade física ou frequentar uma academia. É importante lembrar que atividade física não é só na academia que a gente pode praticar atividade física. Então, eu sempre busco fazer essa orientação. Se você não se encontrou na academia, você pode buscar por esportes coletivos, você pode buscar... Existem as lutas também, existem outras práticas. O importante é você fazer uma atividade física, porque isso vai melhorar a sua condição física, mas também vai melhorar a sua saúde. O que isso é muito importante. E a alimentação da mesma forma. Com certeza. Os dois cuidados são essenciais, andam juntos. E, Luciana, a questão da própria pandemia. Muitas pessoas deixaram de fazer exercício, diminuíram muito, principalmente nos momentos mais críticos. Quer dizer, isso levou a um aumento expressivo, tanto de obesidade, como também nessa questão toda de dificuldade de retornar. Afinal de contas, hábitos. Tudo que é hábito, a gente acaba realmente acostumando. Como que você vê esse cenário e até mesmo nesse momento agora, que a gente está num momento bem mais favorável? Nós passamos por momentos bem difíceis, enquanto a academia, porque se pedia para evitar ambientes fechados e a academia funciona num ambiente fechado. Se pedia para não ter contato com pessoas e nós, em específico ali no Sesc, por conta das aulas coletivas, as pessoas se aglomeravam num ambiente. Então, nós passamos por momentos bem difíceis, mas a gente seguiu todas as orientações e conseguimos superar essas dificuldades. Também teve os momentos que a gente precisou fechar a academia, e tem muitas pessoas que estão organizadas na rotina de vir para a academia. E é muito engraçado, porque às vezes você procura a academia, você está fazendo há dois anos, três anos, quatro anos, a academia fez regularmente, não parou nem uma semana ou nem um mês. E aí, daqui a pouco, você tira 15 dias. Prof, eu vou ficar 15 dias fora, mas depois eu volto, porque eu só vou ficar esses 15 dias, porque eu tenho que me organizar em determinada tarefa. Ou vai viajar, enfim. E é engraçado, porque era para ficar 15 dias, e quando vê, passa um mês, passa dois, passa três, passa seis meses, passa um ano e a gente não consegue engrenar de novo na rotina. E isso aconteceu com muitos alunos, eu percebo ali na academia. Assim como, quando começou a melhorar o cenário, o uso da máscara não era mais obrigatório, o índice de mortalidade diminuiu, as pessoas começaram a buscar também a academia, porque hoje a gente já sabe que quem tinha uma rotina de exercícios regular conseguiu suportar melhor o Covid. Então, isso favoreceu a academia, para as pessoas voltarem a praticar. Mas, sim, o nível de sedentarismo, com certeza, ele cresceu muito durante a pandemia. Ou por causa do medo, porque as pessoas tinham medo de estar em um ambiente fechado, dividindo com outras pessoas, e daí tem o contato, fica o suor na superfície do aparelho. Embora a gente faça a higienização e orienta os alunos a fazer a higienização, que isso a gente ainda faz na academia, mas o medo foi um fator que dificultou muito. E, por isso, sim, o nível de sedentarismo aumentou muito. Consequentemente, a questão de obesidade e doenças crônicas também deve ter afetado. Por isso que agora é mais uma oportunidade, então, para retornar aos exercícios e também a seguir todas as orientações que o SESC lhe conta, como a Luciana já comentou, com uma equipe multiprofissional e também uma estrutura equipada, especialmente para atender a todos os clientes. Como que você avalia também essa questão, né, Luciana? Fala um pouquinho da estrutura, até para as pessoas que não conhecem, que convidar, já fica o convite para as pessoas conhecerem melhor todo o ambiente. O SESC Erestim oferece vários serviços, dentre eles a academia, nutrição. A gente tem também um trabalho pedagógico com as crianças no contraturno escolar. Temos biblioteca, serviços de turismo, odontologia e cultura também. Então, sinto-se todos convidados a conhecer o SESC, as nossas instalações. A nossa academia oferece hoje o serviço de musculação, ginástica coletiva. E há pouco tempo também a gente abriu um estúdio de pilates aparelho. E estamos também trabalhando com as crianças. A gente tem aula de treinamento funcional kits, que a gente atende crianças de 6 a 12 anos. O SESC, ele se preocupa muito com o bem-estar da comunidade. Então, a gente sempre procura oferecer e atender todas as faixas etárias. Por isso que tem todos esses serviços. E o Medida SESC, ele surgiu para ajudar aquelas pessoas que têm dificuldade no processo de emagrecimento, mas também que têm dificuldade de se inserir num programa de treinamento ou de uma alimentação mais saudável. É importante pensar no Medida SESC como uma alavanca, porque 3 meses é muito bom, a gente tem resultados muito bons. A gente já teve pessoas que perderam 12 quilos em 3 meses. No Medida SESC de inverno, o ganhador, ele perdeu 12 quilos em 2 meses. Então, é um programa que funciona. Sobre, então, as inscrições, como que funciona? Como que as pessoas podem garantir a sua vaga para o Medida SESC? Nós trabalhamos com um grupo limitado. Então, nós vamos oferecer agora no Medida SESC de verão 20 vagas. E as inscrições, elas iniciam a partir do dia 8 de agosto. Após a compra do produto, a gente já faz o agendamento da nutricionista e da avaliação física, para depois poder elaborar o plano alimentar e o treino que o aluno vai desenvolver na academia. O período de vigência do programa é setembro, outubro e novembro. E, para maiores informações, é possível ligar no SESC no telefone 3522 1309. Uma outra coisa bem legal que a gente faz no Medida SESC é premiar os melhores resultados. E isso também é uma forma de estimular os participantes a continuar o programa, não desistirem, né? E conseguir um resultado mais favorável. Que bacana. Então, é muito bom, né? Fica a dica aí para todo mundo que quiser participar dessa iniciativa superinteressante e que, sem sombra de dúvidas, reflete aí no bem-estar, na saúde, que é essencial e todo mundo precisa cuidar. Luciana, obrigada novamente pela sua participação aqui no programa e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Isabel. Obrigada, TV Jornal Bom Dia. É muito importante praticar atividade física, é muito importante cuidar da saúde, cuidar do nosso corpo, da nossa mente. Então, procurem uma academia, procurem um ambiente para treinamento, procurem uma nutricionista. Às vezes, as pessoas acham que... Ah, eu não preciso de nutre porque a minha alimentação é organizada, mas nem sempre é só isso, né? Então, às vezes, é até interessante conversar com uma nutricionista para ver se aquilo que você está fazendo é coerente, né? Cuidar da gente é muito importante e faz bem para a gente, né? Então, fica esse o meu recado para todos vocês. Com certeza, buscar auxílio profissional é importante sempre. Bom, você pode conferir, então, esse e outros programas aqui na página do Jornal ITV Bom Dia. Desejo a todos uma ótima noite e uma excelente semana. Jornal ITV Bom Dia.